São Francisco do Sul é um dos territórios mais antigos a ser visitado por europeus e na formação desta cidade nós tivemos a contribuição de diferentes identidades e essas identidades foram apresentando as suas manifestações culturais que ao longo do tempo foram sendo preservadas, foram sendo perpetuadas e nós temos em São Francisco do Sul alguns guardiões da memória que são pessoas que foram passando os seus conhecimentos acerca dos folguedos, de todo o nosso folclore local então a importância, eu vejo, nesse documentário é muito grande para que exista um registro disso para todo um fortalecimento de um trabalho entre gerações O trabalho que se pretende com esse documentário é fazer um recorte, um pequeno recorte de toda manifestação cultural, que estão ligadas às manifestações dos folguedos e das manifestações tradicionais Nós temos o grupo do vilão, por exemplo, que hoje é mantido por um mestre, o seu Jair Chete que não é o mestre que criou o grupo, mas que conseguiu manter essa tradição Música 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 Essa dança, ela veio para São Francisco na década de 1920, mais ou menos por aí foi trazida por um senhor negro e onde trouxe para o bairro do Rússio Grande, São Francisco do Sul Aí a minha família começou a se apresentar, a brincar com eles, o meu pai, o meu avô Depois, essa dança em 1954, representou Santa Catarina no quarto centenário de São Paulo Onde tiveram um honroso segundo lugar A minha família começou a se apresentar, eu comecei também a brincar com eles Depois que a dança começou a ser representada pelo bairro do Rússio Grande Aí os meus pais, em 1964, meus pais parou, o grupo parou Aí ficou quatro anos, mais ou menos, desativado Aí eu falei com o pai, ele disse, não, vamos ativar Aí eu peguei o grupo para mim, em 1970 Até hoje estou com o grupo na mão, representando a cidade, representando o estado Em todos os lugares que a gente vai, a gente é bem aplaudido, bem representado Música Levanta meu boi Eu tô te chamando Tu venha pra roda O boi de mamão Tu venha pra cá E chegar de frente E tirar de lado Meu boi estrelado No cifre dourado Eu vou te mandar A gente tem tradições já de anos, já há mais de 40 anos que tem na nossa comunidade Então, teve um tempo que este folclore ficou abandonado, esquecido E a gente buscou um projeto para buscar resgatar essas raízes Principalmente no folclore da dança do pau de fitos e do boi de mamão A importância num todo do projeto da nossa cultura, do nosso folclore do boi de mamão e do pau de fitos É manter a tradição, trazer o jovem junto ao grupo Tentar resgatar mesmo aquela raiz que ficou no fundo do coração do pessoal Que às vezes fica identificado em cada maneira de agir, de atuar e de dançar lá na nossa cultura A folha da limãozinha, eu pensei que visão é Viemos depois nos ares, vamos para São José O meu beija-flor voou no meu jardim O o depois voltou, veio pousar em mim O meu beija-flor voou no meu jardim O o depois voltou, veio pousar em mim A folha do limãozinho, ai eu pensei que era a visão A proposta de registrar em áudio e vídeo Os grupos tradicionais que montam o cenário, que fazem parte desse cenário histórico Tem como foco principal, além de registrar esse tempo Esse tempo histórico, essa construção histórica Também tem a proposta de levar aos outros grupos As escolas especialmente Um pouco mais de informação sobre o que é e o que representam esses grupos para São Francisco do Sul O boi do Zé, porque eu tinha o personagem Zé, que é um grupo de teatro envolvendo todo o folguedo do boi Porque com a pesquisa eu peguei todos os integrantes do boi E a partir dali montei um projeto baseado dentro de um teatro do boi Morte e ressurreição do boi Mas será que essa gente sabe quem é o boi? Não conhece, né Maria? Não sei Zé, você não vai contar para eles quem que é? Mas é o boi de mamão, o boi do Zé! Mas então Maria, vamos chamar ele que aí o povo conhece ele Maria! A vencedeira veio pra ressuscitar Esse nosso boi para a festa continuar Nos revele qual é a sua cultura O que vocês têm a nos dizer? Esse é o grande papel, é o grande divisor de águas da gestão cultural Reconhecer a identidade cultural das pessoas E reconstruir isso cotidianamente Porque isso é endêmico da cultura Estamos despedindo dos senhores e das senhoras Dança meus bichinhos, dança bicharada Dança meus bichinhos no meio dessa moçada Tchau! Tchau!